Tinha uma banhinha, deixa eu tirar isso aqui daqui, ai papai, os dois vão tomar banho no olho ou furou, a bacia ou furou, tinha uma banhinha, é, tinha uma banhinha, tinha uma banhinha, tinha uma banhinha, tinha uma banhinha, ei neném, vamos esperar as fãs enxergar para ver se eles tomam no banhinho, é, todo mundo tomar banho, tá um calor né meus filhos, é papai, tá um calor não, dá nada, ei gente, vamos tomar banhinho, vamos tomar banhinho, vamos começar o banhinho né, vamos começar o banhinho, bom, ai papai, ó, vem cá, quem é de uma banhinha primeiro, momozinho ou pipinho, momozinho, quer de uma banhinha primeiro, eu pego, e também as partinhas e um runter que se eu não tiversmolinho, eu tenho vizinho, make , almoço, olhaOL, tem que vir paus, Σat sora, tem que vir paus te, tem que limpar os dentinhos seu dentinho tão sujo seu dentinho tão sujo papai os dois os dois se tomam bainho não é só vergonha não meu filho desce um delicinho bom matou flor vem vai procurou vai procurou fica no fruto quietinho vem fofou meu filho e você corre cada um é que mais seu banho meu filho cada um é que mais seu banho meu mozinho você não quer tomar seu banho meu filho cada um é que mais seu banho meu filho não precisa de agressividade não ele não quer tomar banho sozinho né ele não gosta de pedir o banho dele meu Deus ele é muito ciumento meu mozinho não aceita dividir o banho com você não por que ele não pode dividir o banho meu filho tem que dividir o banho né ninguém o banho o banho o irmãozinho né o último banho o banho o banho o furou ó gente o menino deixa eu ver se eu faço também não sei direitinho o perfum aqui o perfuminho e o shampoo o shampoo tá aqui o shampoo a gente pula aqui a gente pula aqui a gente pula banho primeiro o zinho esse o momozinho furou primeiro água quentinha o momozinho ó ó ai que delícia o momozinho depois eu respondo vocês não consigo ver ao mesmo tempo aqui, quietinho um nozinho te manda um banho água quentinha puxa o cozinho, meu filho ah, que bonitoso o melhor vai ficar aí, meu filho peraí, desce que eu for um pouquinho o bebinha tá esperando a besteira tá bom assim, tá se comportando um champuzinho um banho gotoso um meneguinho cheiro tá saindo caldo preto um sujo que você tá um 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 com um eu o Jesus pegou o 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 meu filho o patinho de fumento em paz do coronavírus em paz do coronavírus eita bebê da vossa aqui também não tem saquinho né meu filho dá para o peruzinho enxaguar agora depois o papai passa o perfume, tá? deixa eu ver esse aqui pronto travar a pipinha depois a gente está saindo bem sujinho tem que tomar dá duvidinha eita 1 pronto não teve confusão sacode 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 deixa eu secar a mãozinha 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 não liga que saca aí sequinho né uniguinho ai de gotoso papai bonitinho bonitinho agora olha vovó para o sol secar vai vai para o sol secar agora é sua vez na maleirinha sua vez depois brinca com ele tá meu irmão soltando um pouquinho oi fãzinhos é aberto pipinha agora dá oi para os fãzinhos pipinha oi fãzinhos tudo bom? vou tomar o meu banhinho vou tomar o meu banhinho opa do ar 1,90 para a gente 500 pessoas assistindo o banhinho de pipinha e o galo da vovó está lá gritando é a internet de você o repetidor aqui no atrapalhar a live puxou o fio até aqui vou te tomar banho estampinha como meu filho tem que tomar banhinho vamos te tomar o seu banhinho oi agora eu fiz o banho de pipinha banho de pipinha por que você fez papai com essa vergonha não está lá não podia dar banho ser irmãozinho junto com você não que eu mal criava você gosta de um banhinho você adora o banhinho não sabe que você adora o banhinho agora seca a gente faz que a guerra seca esse topinho que a guerra na aguinha gostou vai lavou o focinho barriguinho esse galzinha da vovó gritando lavou o focinho lava a outra lava a outra lava a mão lava a outra lava a outra lava a cabeleira são os bebê sai gente são os bebê E aí, calhou, papai. Para a cabeleira, como eu já tive, xampu. Patinho. Manda a patinho de mim. Manda a patinho de mim. Não sei por que você está mostrando os dentes. A patinho de trás vai dar o mesmo, meu filho. Caralho, caralho. Você está de uma coisa reclamando? Que calor está aqui dentro, meu filho. Pegou assim. Vai ficar cheirosinho, né, meu filho. Banhinho. É, papai. Ai, gostoso. Que banhozinho. Caralho, gostoso. De banho gostoso. É, papai. Agora vamos enxaguar. Gente, não tem cachorro mais simples de dar banho do que pinche. É secar o pinche, né? Mas olha, toma simples de dar banho. Leio, morto. Já enxagou, já enxagou, já enxagou rapidinho. É bem simples de dar banho. É uma raça pequena, né, meu filho. É, papai. Difícil vai ser me secar. Estou perdendo a confusão já com esse. Papai aprendeu. Você não gosta que... Te enrola toda, dinotota, né? Papai vai secar bem devagarzinho. Confusão, né, meu filho. Antena. Ah, meu filho. Na casa, papai, não. Antena, paresma. Entendeu como ele me faz. Papai, papai. Febocinho. Feitinho. O saquinho também. Prontinho. Pode sacudir, papai, né? Pegar sua pano. Sacode. Sacode. Papai, vai sacudir lá fora, porque eu tenho que passar pano em tudo. Vai secar. Vem cá, papai, secar você. Vem cá, papai, secar você. Lá vai outra, lá vai outra. Bem devagarzinho. Eu vou jogar pano lá, secar ela, para a gente limpar ela direitinho de vermelha. Ela ficou com essa cor aqui. Ah, bebê. Bem devagarzinho. Você não está nervoso. Ó, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Mas não está apertando você, ó. Devagarzinho, direitinho. Calma, 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 calma. A gente não precisa... A gente não precisa, viu, hein? Papai não está apertando, não. Ó, de levinho. Papai está bem de levinho. Ó, de levinho. Bem de levinho. Calma. Ai, papai. Mas quem está mostrando os dentes? Tem um dentista aqui? E eu, hein? Massagem, então. Massagem. Massagem, massagem. Massagem. Que gostosa, massagem. Ai, que gostosa. Massagem. Massagem, que gostosa. Estou me assustando. Olha. Olha. Não, não mordei. Calma, clica, calma. Embaixo, embarguinho. O seu dentinho está com tapas? Está com tapas? Calma, calma, meu filho. Calma. Seu peitinho, quem você está, seu peitinho? Papai não está te apertando. Tô apertando. Eu estou te apertando. Não estou te apertando. Calma. Seu peitinho, eu vou secar seu peitinho. Não vou secar não? Não estou seco. Pode secar não, devagarzinho. Ó, devagarzinho. Beijo. Calma, vou secar, calma, peitinho. Não pegou assim. Então, sai daqui. Não quer secar, não seca. Então, tá bom. O que você quer? Ô, meu filho, você não quer carinho. Vamos botar aqui. Agora, a live aqui, vou começar com esse fozinho. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Esse fozinho. Vem. Calma, calma. Você calma, você devagarzinho. Esse fozinho lá. Oi, fãzinhos. Tem que ser de lá pra cá, por causa do sol. Meu Deus do céu. Calma. Deixa eu secar a sua patinha. Pô, o meu mãozinho já secou, já saiu. Você fica aqui dando show. Beijo, Fernanda. Vamos lá falar com o sozinho, olha lá, os fãzinhos. Oi, fãzinhos. Tudo bem com vocês? Eu te humei um banhinho agora. Te humei um banhinho. Estou serosinho. Banhinho, estar serosinho. Picocinho, ó, sequinho. Te humou um banhinho. Beijo, São Paulo. Beijo, Amanda. Beijo, Wesley. Catanduva, São Paulo. Minas Gerais. Beijo, Fernanda. Batuba. Londrina. Calma, calma. Não vai ficar sem fusão. Contenção. Beijo, galerinha. Gente, eu vou deixar ela na casa da vovó se secar. Depois... Tá bom? Beijo, região sul. Sudeste, Centro-Oeste. Nordeste. Qualquer coisa de noite a gente faz uma live. Tá bom? Beijo, galerinha. Cuiabá. Beijo. São José dos Campos. Eu levo ele no veterinário para fazer limpeza. Gaibu. Beijo, galera. Beijo. Depois fala mais. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 gente. Beijos. Vamos lá.